Aplausos Muito obrigado. De seguida, vou tocar um corridinho da autoria do meu professor Joaquim Raposo, que eu lembro na altura de ser um corridinho, torciam um bocado os dedos, que era difícil de achar a trilhação boa, mas acho que agora já está mais ou menos. Este corridinho chama-se Cristalino. Espero que gostem. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos